Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu processo de reconstrução do meu cabelo destruído por chapinha, secador, babyliss e luzes. Então eu espero muito que esse vídeo também ajude você nesse processo de reconstrução do cabelo que é tão difícil. Eu sempre fui apaixonada por cabelo loiro. Desde pequena, eu vejo minha mãe fazendo luzes, os cabelos que eu sempre vi nas revistas, na televisão, que mais eu amava quando era pequena, eram os cabelos loiros. E aí, assim que eu tive a oportunidade de fazer luzes, com 14 anos eu fiz. Foram as minhas primeiras luzes e eu fiquei apaixonada, achei meu cabelo lindo e aí eu nunca mais parei. Foi assim, uma decisão que pra mim, naquele momento, adolescente, fez todo sentido, mas eu só vim pagar conta realmente desses hábitos de descoloração do cabelo, pouca hidratação, muito uso de ferramentas de calor, muito tempo depois. E a minha ficha só caiu que eu tava sem cabelo, que eu tava sem volume, quando foi chegando o momento super importante pra mim, que era o meu casamento, eu fui pedida em noivado em 2019, eu tava loira naquela época, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como era o meu cabelo até 2019. Eu fazia luzes pelo menos uma vez por ano, era de uma a duas vezes por ano. E além disso, eu também usava muito secador e chapinha. O meu cabelo naturalmente é um cabelo cacheado, né? Eu tenho um volume muito grande, quando meu cabelo tá natural, ele fica bem cacheado. E nessa correria de trabalho, de mundo corporativo, você tem muito tempo acordando em cima da hora. Eu comecei, desde que eu morei, vim morar aqui em São Paulo, eu comecei a usar meu cabelo liso, porque era mais prático, porque eu já dormia e acordava com o cabelo assim, então eu ganhava mais tempo. E eu também comecei a me gostar mais naquela época com o cabelo liso. E isso, agregado a luzes, foi a fórmula maravilhosa pra quebrar todo meu cabelo. Não demorou muito pra eu ver os resultados, né? Então comecei a fazer muito isso todos os dias, quando eu comecei a trabalhar. E aí eu já vi que meu cabelo não tinha mais volume, as pontas sempre fina, era difícil crescer. Por mais que eu tomasse algum remédio pra crescer o cabelo, né? Aquelas vitaminas manipuladas até, era muito difícil que meu cabelo de fato encorpasse. E aí, em 2019, eu tava com o cabelo bem curto, aqui no ombro, e não era porque eu queria, e também não era corte, era na verdade corte químico. Meu cabelo não passava do ombro, ele tinha aquela ponta bem fina, e eu só conseguia disfarçar a ponta fina do meu cabelo com babyliss. Então era um problema em cima de outro problema, né? Eu não conseguia sair de casa só com uma escova, por exemplo, feita por mim, porque as pontas ficavam muito feias. Então todos os dias, gente, eu passava babyliss, eu usava chapinha. Hoje eu ainda tenho o hábito de secar o cabelo, é ainda mais prático, mas eu aprendi a respeitar o meu cabelo, eu aprendi a amar a minha cor natural. Então hoje pra mim já não é um problema ir trabalhar com cabelo cacheado quando eu quero, usar o cabelo liso, não precisar usar babyliss, fazer cachos sem ferramentas de calor, né? Que hoje a gente tem tantas opções que dá pra você cachear o seu cabelo, estilizar o seu cabelo, sem necessariamente ter que agredir ele tanto. Hoje eu estou mais consciente da necessidade de hidratações de maneira muito recorrente, todas as semanas, de variar o tipo, de fazer os três passos, né? A nutrição, a hidratação e a queratinização. Então eu comecei a cuidar mais do meu cabelo realmente, depois que eu vi que realmente não dava pra eu continuar mais fazendo aquelas luzes, não dava mais pra eu querer escolher tudo, ter tudo, então eu queria ser loira, eu queria ter o cabelo liso, eu queria usar babyliss, não dava, querida, não dava. Então eu comecei a fazer escolhas e hoje eu não troco o cabelo que eu tenho por nada, gente, essa cor é a minha cor natural. Meu cabelo é bem escuro, ele é um castanho bem escuro e eu amo, eu acho que dá um contraste pra minha pele, eu acho que combina muito comigo e eu pensei como eu pude demorar tanto, tanto pra fazer isso. Então eu fiquei dos meus 15 até os 30 anos loira, você imagina? Fazendo luzes e destruindo o meu cabelo. Não tinha nada que eu fizesse que recuperasse o meu cabelo. E aí o clique veio quando eu fiquei noiva em 2019 e no final de 2019 a gente ia casar em janeiro de 2021, então eu tinha ali um pouco mais de um ano pra transformar o meu cabelo, porque eu sempre sonhei com penteados, em ter meu cabelo solto, em ter meu cabelo o mais saudável possível no dia do meu casamento e como eu poderia realizar esse sonho com o cabelo do jeito que eu tava. Então esse clique veio quando eu fiquei noiva e aí eu comecei a me preocupar mais com a saúde do meu cabelo. E eu tava indo por um caminho que ia chegar em 2021, eu não ia ter cabelo pra oferecer pra maquiadora, cabelereira na hora que ela foi fazer meu penteado. Não ia ter, ia tá aqui, chanel, não porque eu queria, mas porque foi o que sobrou na cabeça. E aí, pra completar, veio a pandemia, o que de alguma forma me incentivou ainda mais a deixar de usar secador e chapinha no dia a dia. E eu acho que foi realmente o que me salvou parar de usar isso todos os dias no meu cabelo, porque senão não ia ter como eu fazer muitas hidratações no final de semana, queratinização, produtos caros, se eu continuava usando secador e chapinha no dia a dia. Então, realmente, esse processo de, primeiro, conscientizar de que eu não podia escolher tudo, não dava pra eu ser loira, usar chapinha, usar secador e usar bebeliz. Então, a primeira coisa que eu abri mão foi as luzes. Depois, com a pandemia, eu comecei a fazer home office, né, como todo mundo, então eu fiquei muito tempo em casa e eu já não sentia aquela necessidade, óbvio, de arrumar o cabelo todo dia, né? Eu arrumava meu cabelo todos os dias pra ir pro escritório. E aí, com a pandemia, eu já não precisava fazer isso e muitas vezes eu dormia com os óleos vegetais no cabelo, com óleo de coco, com óleo de azeite. Fazia, passava o meu dia com esses óleos na cabeça, lavava à noite. Eu comecei a usar o meu cabelo cacheado ou tentar cacheá-lo novamente. No início, ele não ficava muito cacheado, vou até colocar a foto pra vocês, a primeira vez em anos que eu usei meu cabelo cacheado, que eu usei produtos pra cabelo cacheado. Eu já nem sabia mais como cachar cabelo, sendo que, né, a minha, boa parte da minha adolescência foi com o cabelo cacheado, mas eu já não sabia como cachar o cabelo, porque eu tava sempre com o cabelo liso de secador. Então, na pandemia, em 2020, eu comecei a descobrir novos produtos pra cabelos cacheados. Eu deixava durante a semana meu cabelo cacheado, então eu fazia uma escova no final de semana. E isso foi tirando aquelas neuras, aquela insegurança que eu tinha de usar o meu cabelo cacheado. Isso me ajudou muito. Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês que eu fiz e que fez toda a diferença na saúde dos meus fios é não usar secador e chapinha todos os dias. Isso é básico, mas muitas vezes, quando a gente tem uma rotina super estressante, super corrida, de sair, de estar na rua, de trabalho, a gente quer o mais fácil. E o mais fácil é acordar, passar a chapinha, né, passar ali um secador e deixar o seu cabelo o mais arrumado possível. Era isso que eu fazia. E hoje, eu trabalho no escritório, né, eu vou uma vez por semana, às vezes duas, pro escritório e muitas vezes eu vou com o meu cabelo natural, então eu faço uma hidratação antes com algum óleo vegetal e no dia seguinte, lavo e ele fica super bem, super comportado o dia todo. Então, introduzi óleos diferentes na minha rotina de cuidados com o cabelo, fez com que o meu cabelo realmente retornasse à vida, revivesse. Então, óleo de abacate, óleo de coco, azeite de cozinha, gente, eu usava e isso na pandemia também me salvou. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eu abri mão foi as luzes. Foi difícil, porque a gente vê aqueles cabelos loiros maravilhosos, gente, mas a manutenção de luzes, ela é muito complicada. Então, eu acho assim, se você já tem um fundo loiro, né, já tem uma cor, um loiro escuro, um loiro claro no seu cabelo, fazer luzes em cima disso é muito mais fácil. Você não fica tanto tempo no salão, o seu cabelo abre mais, né, não prejudica tanto o seu cabelo e eu acho realmente que fica lindo. Mas olha a cor do meu cabelo, essa é a cor natural do meu cabelo. Ele é super escuro. Então, sempre eu ia pro salão, eu ficava de quatro a cinco horas no salão pro meu cabelo abrir na cor que eu queria, porque eu queria platinado, tá? Eu não queria um loiro escuro, não. Eu queria platinado. Todas as vezes que eu ia pro salão, eu passava a tarde inteira, às vezes até a noite. Eu, já teve vezes que eu saí do salão onze e meia da noite e eu tinha chegado uma hora da tarde. E a fome? E o desespero? E aí, gente, a última vez que eu fiz luzes, que foi no início de dois mil e dezenove, o meu cabelo caiu, eu perdi quase que quarenta por cento do meu cabelo. As luzes ficaram lindas, eu vou colocar fotos, que eu tenho fotos, passo a passo do meu sofrimento, eu tenho, registrei pra fazer esse vídeo um dia aqui pra vocês. E eu amei, a cor ficou linda, ficou super loira, super claro. Mas, querida, o erro que a querida que comecei, quando eu percebi que meu cabelo tava caindo, tava quebrado, eu passei óleo, eu fiz nutrição. Mas o que eu deveria ter feito imediatamente nessa época era queratinização, pra repor a queratina nos meus fios, fortalecer esse fio. Mas eu só hidratava, por isso a importância da gente fazer os três passos, né? Seja semanal, seja quinzenal, de acordo com a necessidade do seu cabelo. Tem até um aplicativo super legal, que mostra de quando em quando você tem que fazer cada passo de nutrição, hidratação ou queratinização do seu cabelo. Esse aplicativo é bem legal, eu usei ele por muito tempo, agora já tá mais no automático, eu percebo quando ele tá precisando de alguma coisa. Mas eu voltei das luzes e eu passei óleo. Então, o que aconteceu? Ele amoleceu ainda mais o fio. Então meu cabelo, ele tinha perdido muita queratina no processo dessas últimas luzes em especial. Então eu tinha que ter reposto com queratina. E aí veio me batendo um desespero, eu fiquei desesperada. E percebi que realmente não dava mais pra mim. Se eu quisesse ter um cabelo natural, saudável, volumoso, como eu sempre tive, eu precisaria abrir mão das luzes. E aí, a minha decisão foi então tonalizar meu cabelo, né? Pintar pra cor mais próxima da minha raiz possível, pra que eu não ficasse vendo aquela raiz crescendo e me incomodando. Eu usei esse tonalizante, eu usava uma vez por mês, mais ou menos. E aí eu fui me acostumando com o cabelo mais escuro novamente, né? Então me ver novamente com o cabelo super escuro foi um choque, confesso, até pro meu noivo. Que ele falou, nossa, mas eu te conheci, Laura, agora você vai ser morena assim, você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E conforme ele ia crescendo, eu já não precisei mais tonalizar. Foi ali por uns seis meses que eu usei esse tonalizante. Na época do meu casamento, eu não tinha atingido ainda o volume, o tamanho, claro, acho que em um ano ainda é pouco pra gente ver o cabelo reconstruído, dada a destruição que ele estava. Mas no meu casamento, meu cabelo já era outro, meu cabelo já tava muito mais saudável, volumoso, eu me sentia mais tranquila de fazer o penteado que eu queria. E um outro medo que eu tinha, gente, como que eu vou pra praia? Eu era pessoa, enquanto loira, que evitava praia a todo custo. Porque o que eu ia fazer na praia? Como é que eu ia molhar meu cabelo? Porque eu sou dessas, eu quero entrar na água, eu quero dar tibum, eu quero mergulhar. Como é que eu vou entrar na água com esse cabelo loiro, que só tem isso aqui de fiapo? Como que ele vai secar? Como que vai? Tipo, eu não conseguia imaginar. Então praia pra mim era assim, pra entrar na água com o cabelo pra cima, amarrado, ficar super nervosa porque eu não queria que molhasse nada e voltar pra casa também tendo que lavar, hidratar e tudo de novo. Porque só dele ter encostado na água com sal e já ficava um fuar, né? Não ficava nem um pouco legal. Então praia pra mim não era nem um sinônimo de relaxamento. Muito pelo contrário. Então era uma pessoa que sempre fugia de praia. Mas na nossa Lodmel a gente decidiu ir pra praia. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer com esse cabelo? E também foi uma das coisas que me motivou a voltar ao natural, porque eu queria usar o cabelo cacheado na praia. E em 2021, na nossa Lodmel, foi a primeira vez que eu fui pra praia sem neura. Que eu fui pra praia com meu cabelo natural e eu levei produtos pra deixar o meu cabelo mais bonito, né? Com ondas mais definidas. E foi muita... Eu fiquei muito feliz, gente. Foi uma realização pra mim. Poder ir pra praia. Meu cabelo não tava tão longo. Mesmo assim, ele tava com um tamanho legal e ele já voltou a fazer as ondas. E foi uma jornada aí de três anos, né? Então foi bem no finalzinho de 2019. A gente tá em 2023. Eu já perdi, já tirei todas as luzes do meu cabelo. Hoje ele tá 100% natural. Vou colocar uma foto dele aí de costas, né? Eu terminei de secar ele ontem e tirei uma foto pro vídeo. E é um cabelo realmente que necessita ainda de cuidados, porque eu ainda uso muito secador. Chapinha eu não uso tanto e babyliss só de vez em quando, mas eu seco meu cabelo uma vez por semana. Então se você tá insegura, se você tá com medo de, sei lá, deixar de fazer luzes ou progressiva. Eu não fazia progressiva, eu já fiz muita progressiva no meu cabelo, que também colaborou. Mas nos últimos anos eu parei de fazer, porque aí não dava pra eu fazer luzes progressivas, chapinha, secador, aí a menina realmente ia ficar careca, né? Sobrar um fio na minha cabeça. E aí eu parei de fazer progressiva. Mas se você ainda faz progressiva, isso tá te incomodando, vale a pena, é um processo demorado, né? De longo prazo, mas vai chegar. Quando você olhar pra trás e ver que esse caminho, tudo que você passou, você vai olhar, valeu a pena? Porque hoje você não tá refém de um secador, não tá refém de uma cor de cabelo que na sua cabeça te agrada, mas quem colocou isso, né? Quem foi que falou que louro é mais legal pra você? Ou que ruivo ou que preto é o mais legal pra você? Às vezes o seu natural é o mais legal e pode não ser também, você tá livre pra decidir, mas procure ter essa liberdade. Então busque a sua melhor versão, seja ela com cabelo natural, com cabelo de escova, com cabelo cachado, enfim, você decida, mas buscar a liberdade, né? Não estar refém de nenhum produto ou de nenhuma ferramenta de calor, isso pra mim já é maravilhoso. Eu poder usar o meu cabelo hoje do jeito que eu quiser e ver ele natural e ver ele respirando e ver meu cabelo crescendo sempre é uma coisa que me deixou muito feliz e olhando pra trás esses três anos foi um caminho árduo e longo e difícil, mas que valeu muito, muito a pena pra mim. Então eu espero que esse vídeo te inspire e te ajude aí a iniciar ou a continuar nesse processo de cuidados e recuperação do seu cabelo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo se você gostou e volta que toda semana tem vídeo novo nesse canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!